Eita que canetada maravilhosa, tem que respeitar essa canetada viu Mais ou menos assim ó Você falou que não iria me abandonar Mas te encontro por aí beijando outro alguém Me prometeu amor eterno enquanto durar Só fui galaxou aqui na porta de um bar E pensei, porque eu mereço tanto preço Você aí provando outros beijos E eu aqui pensando em nós dois Mas eu sei, do teu abraço eu vou ter que esquecer Teu beijo doce amarga com prazer E se deitar em outras camas por aí Você vai ver, que nossas fotos eu vou apagar E de você não quero mais lembrar E dos seus beijos eu vou esquecer Você vai ver, que nossos corpos não vão mais tocar Pois vai bater saudade, vai querer voltar Aí vai ser tarde demais Você vai ver, que eu não volto mais atrás Você vai ver, que eu não volto mais atrás E pensei, porque eu mereço tanto preço Você aí provando outros beijos E eu aqui pensando em nós dois Mas eu sei, do teu abraço eu vou ter que esquecer Teu beijo doce amarga com prazer E se deitar em outras camas por aí Você vai ver, que nossas fotos eu vou apagar E de você não quero mais lembrar E dos seus beijos eu vou esquecer Você vai ver, que nossos corpos não vão mais socar Ou vai bater saudade, vai querer voltar Aí vai ser tarde demais Você vai ver, que eu não volto mais atrás Você vai ver, que eu não volto mais atrás Você vai ver, que eu não volto mais atrás Você vai ver, que eu não volto mais atrás Você vai ver, que eu não volto mais Obrigado.